A primeira Bienal do Circo é uma promoção da administração municipal em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Assistência Social com a coordenação do Departamento Municipal de Cultura. Durante dois dias, 12 municípios participam do evento com aproximadamente 300 crianças e diversas apresentações culturais. Estamos na primeira edição, onde está reunindo 11, 12 municípios. São apresentações circenses. Para nós é um grande marco na história da cultura beltrônense. O evento é gratuito e está sendo realizado na Tenda Cultural Hermógenes Lazier, no Parque de Exposições Jaime Cane Jr. Entre os objetivos, promover e divulgar a arte do circo em toda a região e incentivar a formação de novas trupes de circo. Para nós é um motivo da alegria ver tantos jovens, tantas crianças interagindo, assistindo as apresentações. E é o ponto alto da cultura de Francisco Beltrão.